E aí turma, boa tarde aí nessa terça-feira 8 de junho aí ó Vamos tá mostrando a pombada agora pra rapaziada do canal aí ó Tá atualizando os filhotes que estão em mim e os ovos Vamos lá ver a pombada Aí ó, o casal que tirou com as dois camulsão aí ó Já estão separados de novo aí ó Aí a femona aí ó, tá vendo? Já estão separados de novo aí A femona é essa aí e o macho é aquele lá Machão bonito aí Barradão, chique aí Isso aí A femona Barrada Agora vamos lá ver a pombada Vamos lá ver a pombada Aí ó Filmando aí o filhote Filhote da pombinha aí Da macotada marrom Aí como é que ele já tá um grandão aí, tá vendo? Faz a maior sujeira mas lá vão crescendo aí ó Ok Então isso aí Suspendendo o som Vou tá mostrando agora aí os filhotes que estão no ninho Ó, eu mostrei aqui agora aqui E os ovos Tá ok? Então vamos lá pro vídeo Pode voltar com a música aí ó Chocando Dois filhotão aí, grandaço aí ó Já anilhado Olha aí o paizão aí ó É uma pitela aí ó Dois crescendo aí ó Olha o pai, olha o pai aí ó Ovos Aí Chocando Dois ovos Dois ovos Dois ovos também ó Querendo botar Querendo botar Nada Aí Bronzão Com o filhote aí ó Bronzinho aí ó Bonitão aí ó De badeira aí ó Ah, trem doido hein Aí ó Mais outro aí ó Renatão aí de Sarzedo Mostrando a combada agora na tarde aí ó De terça-feira Oito de junho Dois ovos E aqui tem? Tem? Tem ou não? Ainda não né? Tem não Aqui em cima tem ó Dois ovos Nada E aqui? Dois ovos E aqui? Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dá pra botar Dá pra botar ainda E aí? Filhotão aí ó Filhotão aí ó Bonitão aí ó E aqui Dois ovos também aí ó Suspende o som Vira aí né galera Mostrei aí ó O tanto de ovo que tem pra sair E os filhotes que estão crescendo no ninho aí ó Tem trem a roda aí viu É pombada a roda aí ó Tá vendo? O trem não tá fácil não Voltando com o som aí ó É pombada a roda aí ó É pombada a roda aí ó É pombada a roda aí ó É pombada que não acaba mais Olha o tantão de pomba tá no chão Incluindo com os filhotes tudo que já estão Já estão voando aí ó Xenó filhotes Olha aí É pombada que não acaba mais Aí mostrando de outro ângulo Outro ângulo Tá vendo? Fiz a limpeza do pombal hoje aí Limpei o pombal Pus vitamina na água pra eles Entendeu? Tô dando uma vitaminazinha pra eles aí Misturo na ração e põe na água também O certo é mais é pôr na ração Mas eu põe na água também Entendeu? Aí ó E é isso aí galera A pombada só de boa Olha a dor de cá agora Também ó Dois filhotes Dá um novinho aí Tá vendo? Zerado E nasceu ontem Olha aí Olha esse gatão aí ó Aqui tá querendo abotar né Né? É isso aí ó Ali também Ali também Essa pombinha não demora Botar aí Aqui tem dois filhotão Grande também ó Um meio bronze Outro barrado Tá vendo? Já tão quase descendo pro chão E aqui terminou Aqui tinha dois filhotes Que já desceu pro chão Já estão voando Olha o barradão aí ó Bonitão aí ó É isso aí galera do canal aí ó Salve 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 turma Suspende o som aí ó Agora veja os dois aí ó Vira aí né Vira aí né Então é isso aí turma Mostrei os filhotes que estão no ninho aí E os ovos que estão pra sair Já saiu mais dois filhotes ali Que foi surpresa pra mim Não tinha visto Que é os dois filhotes novinho ali ó Mas é isso aí Nesta terça-feira aí ó Espero que todo mundo tenha gostado aí E até amanhã pro próximo vídeo aí Salve salve turma Renatão de Sarzeda aí ó Pombal azul Mostrando a pombada aí dia a dia Pra galera do canal aí ó E quem não for inscrito no canal Se inscreva E dá aquele joinha E ativa o sininho lá Pra tá recebendo atualizações De vídeos novos Salve salve turma E até o próximo vídeo Segue com a musiquinha aí ó E até o próximo vídeo E até a próxima Até a próxima E aí